Em 1685 foi edificada a capela de Nossa Senhora da Penha de França na freguesia do Feial. No século XVI o local terá sido um refúgio de escravos fugidos, oriundos das Canárias, que ali praticavam culto religioso. Irvão Teixeira terá destruído a primitiva edificação e um descendente, António Teixeira Dória, fundo a atual construção. A capela é escavada num tufo vulcânico vermelho e tem a fachada rasgada por um portal de arco de volta perfeita em cantaria MOL do Cabo Girão. As portas são de madeira vermelho escuro. A cobertura em alvenaria pintada de branco é encimada por uma cruz latina também de cantaria MOL e por um sino de bronze dourado. No interior, um teto em abóbada irregular escavado na rocha abriga um pequeno altar de cantaria maneirista. Ao fundo existe um retábulo mor integrado num nicho em arco de volta perfeita aberto num bloco retangular de cantaria do Cabo Girão.